Olá galerinha do Intercivo, hoje teremos mais uma aula de ciência, tá bom? Qual é o conteúdo que nós vamos falar hoje, Tia Renata? Conteúdo é esse, ó gente, sistema ocular. Mas Tia, o que é sistema ocular? Nunca nem eu te falo esse nome, que não é um estranho. Óculos ocular, gente, tem a ver com olhos. Com os olhos a gente tem o que? Uma visão, né? Uma visão de mundo. O que a gente pode ver, né? Ao nosso redor. Então vamos falar sobre o que? Basicamente visão, né gente? Ok? Pois bem, né gente? Como já dito, esse é o nosso tema que vocês estão vendo aí na tela. Sistema ocular, ou seja, nossa visão, né? Vamos lá. Primeiro, gente, vamos a uma definição do que é a visão, tá bom? Breve definição, vamos lá. A visão, gente, ela é um dos órgãos dos sentidos pelo qual nós temos a capacidade de enxergar as coisas à nossa volta, né? Como eu já falei até no início do vídeo. Vamos ver qual é o órgão responsável pela visão? Claro que é os nossos olhos, né gente? Olhos. E o que há neles, nesses olhos? Vamos ver o que há, né? Vamos dar uma breve definição. Há receptores, gente, que captam os estímulos luminosos e permitem distinguir cores, formas e posição dos objetos, por exemplo, ok? Quais são as principais funções dos olhos? Existem três principais funções dos olhos. Quais são elas? A função de visão, né, que é a principal delas, né? Que é a número um principal. A segunda, nutrição. E a terceira é proteção, ok? Vamos seguindo. Aí aqui eu tenho uma imagem com basicamente a estrutura dos olhos em geral. É a pálpebra, né, gente? Que vocês estão vendo aí na imagem. Que é essa parte aqui que a mulherada gosta de passar a sombra, né? Se maquiar. Isso é a pálpebra. Aí temos a pupila, né? Que é essa partezinha preta aqui do nosso olho. Temos também a escleriótica, né? Que é essa partezinha branca. Que o pessoal chama a parte branca do olho, né? E a íris, que é essa parte que tá ao redor da bolinha preta do centro do olho, ok? Pronto. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês o esquema do olho humano. Indicando as suas principais partes, ok? Vamos lá. Aqui, gente, nós podemos ver... Essa aqui é como se eu pegasse o olho, pegasse o microscópio e colocasse bem aqui dentro do olho. Bem dentro mesmo do olho. O que que teria? Teria a íris, né, gente? Que tem ali dentro aí. Que é a parte pigmentada colorida, né? Teríamos a córnea, que é a membrana transparente que recobre a íris, né? Teríamos a lente, que ela é responsável pela focalização das imagens. E teríamos também a pupila, que é o orifício, né? Pelo qual a luz penetra. Também, na sequência, teríamos o humor aquoso. Que é o líquido que tem a função de nutrir a córnea e a lente do olho, ok? Teríamos também a coroide, que é a camada intermediária rica em vasos sanguíneos. O humo vitreo, ou corpo vitreo, pode ser qualquer um desses nomes, pode ser chamado. Que é a substância gelatinosa transparente, que tem a função de manter o formato esférico do olho. Ou seja, esférico redondo, né? Temos a... Esclera, que é a camada mais externa, a parte branca do olho, né? E a retina, por fim a retina, que é a camada mais interna na qual se localizam os receptores para os estímulos luminosos, ok? E essa, basicamente, são as partes, os esquemas das partes do olho, vista por dentro, tá bom? Basicamente isso. E o que eu falei de cada um é a função de cada um, beleza, gente? Seguindo. Agora, gente, eu não falei que o olho tinha uma função de estrutura acessória? Era uma das funções dele, né? Então, vamos lá. Conforme essa função, o olho pode ser dividido em várias partes. E quais são elas, ó? Primeiro, antes de eu estar determinando essas partes, primeiro eu vou dar uma definição dessas estruturas acessórias. Que ela, gente, ela vai ser responsável pela proteção por alguns dos movimentos do olho, tá bom? Quais são elas? Aqui temos um esquema. É os cílios, né? Que é essa partezinha aqui do olho, espelhinhos aqui, superiores e espelhinhos inferiores. Onde a mulherada gosta de passar o que é rímel, né? Temos também, né, os supercílios, que é a sobrancelha, né, gente? Temos as pálpebras, como eu já falei, que é essa partezinha aqui, que eu já falei anteriormente, certo? E o canal lacrimal, que é esse cantinho aqui do olho, ó, que é por onde escorrem as lágrimas quando a gente chora. Ok, galera? Pronto. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um. Supercílios e cílios. O que é que temos sobre eles? Eles, gente, eles impedem a entrada de objetos estranhos. Suor e raios solares diretos nos olhos, ok? As pálpebras, gente, qual é a função das pálpebras? Permitem a lubrificação, o fechamento e a abertura dos olhos, ó. Eu abro e fecho os olhos, né? Quando eu fecho os olhos, as pálpebras cobram o meu olho. Quando eu abro, elas exibem o nosso olho, não é isso? Sistema lacrimal, como eu já falei, né? Que é esse cantinho aqui, que é por onde escorrem as lágrimas quando a gente chora. Vamos ver aqui uma definição precisa. É, produz as lágrimas que lubrificam e limpam os olhos. Como eu falei, é a mesma coisa, ok? Por fim, gente, vamos para uma curiosidadezinha, tá bom? Curiosidade que temos aqui, vamos ler. Quando estamos em um ambiente muito iluminado e passamos rapidamente para um local pouco iluminado, demoramos um certo tempo para enxergar os objetos com nitidez. Isso acontece, gente, porque os olhos, eles precisam de um tempo para se adaptar à nova condição de luminosidade. E isso, gente, recebe o nome de quê? Adaptação visual, que eu botei bem aí no... De preto, preto bem escuro. Mas tipo, a senhora quer dizer com tudo isso, eu não entendi nada. Por exemplo, você está no sol forte, truando, como o excelente gosta de dizer. Aí você pega e entra dentro de casa. O que é que acontece automaticamente no seu olho? Você sentiu como se fosse uma néboa, né? Uma capa preta cobrindo os seus olhos. Que você olha assim para as coisas e você não consegue ver as coisas que estão ao seu redor direito. Mas por que isso acontece? Por causa do contraste de luz. Você estava numa luz extremamente forte, que é a luz do sol, né? E já veio pela parte mais escura, que é dentro de casa, né? Que não tem tanta... não tem a luminosidade do sol que tem no sol. Ou seja, você vai dar uma luz mais fraca... Forte, né? Desculpa, mais forte. Para uma luz mais fraca. Quando elas contrastes de luminosidade diferentes, acontece isso nos olhos da gente. Que é chamada adaptação o quê? Visual, né gente? Aí aqui temos uma imagem explicando mais ou menos. Essa adaptação visual, gente, ela tem a ver com a nossa pupila, né? Do olho. Que é essa partezinha preta que eu não falei. A partezinha lá preta do olho. Quando tem muita luz, ela tende a fechar. Quando tem pouca luz, ela tende a se abrir, ok? Para finalizar, a gente queria mostrar algumas imagens para vocês com algumas mensagens, tá bom? Vamos lá. Primeira mensagem que eu tenho para vocês hoje, ó. Continua estudando. Deus vai honrar os teus estudos e a tua fé, ok? Segunda. Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Estudar é um privilégio. E seu esforço pessoal te levará a um caminho que as pessoas que se acomodam nunca vão chegar. Ou seja, você é o único responsável pelo seu sucesso, ok? Por fim, uma dica do coronavírus, gente. Sobre a coronavírus que está aí no meio do mundo, né? Fique em casa, se protejam. Lembre-se, quarentena não é férias. É para você ficar em casa e se cuidar e se prevenir, ok? E essa foi a nossa aula de hoje de ciência, gente. Abraços a todos. Valeu!